Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ia declarar o voto realmente, presidente, mas eu solicitei a palavra porque acho que é importante a gente reforçar o tamanho que tem essa legislação. E, vereadora Marisol, os elogios são sim para a senhora, porque foi a senhora que puxou isso, que teve a coragem de fazer, como o vereador Denise disse, um enfrentamento, cultural, inclusive, porque não é um simples projeto de lei que nós estamos votando aqui hoje. Isso é a inclusão de uma política pública na cidade de Caxias do Sul, de pessoas e, principalmente, de crianças que estavam à margem da sociedade. Porque muita gente, quando escuta falar, vereador Fios, em altas habilidades de superdotação, as pessoas pensam que não precisam de ninguém. E é o contrário, é o contrário, eles precisam ser incluídos, porque eles mesmos acabam se excluindo por ter pensamentos bem diversos daquilo que é a realidade deles. Então, vereadora Marisol, a gente vota aqui a criação de uma política pública. E foi extremamente importante a forma como a senhora conduziu a frente parlamentar, fazendo esses ciclos de palestra, concluindo com uma audiência pública, onde as famílias participaram desde o início, mostrando para a sociedade a necessidade da inclusão, e não que essas crianças fiquem à margem da sociedade. Pelo contrário, que elas estejam incluídas na sociedade. Essa legislação que a senhora trata, e o vereador Lucas pegou muito bem, é uma legislação para o município de Caxias do Sul, independentemente se estiver em escola pública ou escola particular, o município vai tratar essa situação de uma forma diferenciada, o que é extremamente importante. Então, vereadora Marisol, um projeto de socialização, de inclusão e de construção é aquilo que a senhora construiu até esse momento aqui hoje. E muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O vereador Lucas deu o exemplo do seu filho, o meu filho também, na escola dele, tem um menino que tem uma dificuldade, porém ele faz futsal junto com os demais. E quem vai assistir esse momento percebe a importância de estarem juntos ali. E eu tenho certeza que quem mais aprende com esse menino são os outros dez que estão lá, os outros quinze que estão lá, porque estão enxergando a realidade que está posta e que isso existe e está na vida e que muitas dessas crianças vão aparecer na vida deles e eles vão estar preparados para tratá-las de forma normal, de forma decente, de forma carinhosa, de forma respeitosa. Então, não é colocando essas crianças à margem de tudo isso que nós vamos ajudar elas. Pelo contrário, nós temos que incluir. Nós temos que incluir. E essa inclusão se faz com políticas públicas. Então, vereador Amarissol, eu não poderia deixar de falar aqui porque esse processo todo, esse projeto todo, essa lei que nós vamos aprovar aqui hoje, ela tem o papel fundamental de incluir principalmente as crianças. A parte verdadeira. Que é aí que é a formação da sociedade. E as crianças, e falo isso do meu filho e das outras crianças, já desde cedo começam a compreender que a sociedade, ela é formada pelas mais variadas formas de diversidade e nós temos que ensinar e ensinar através do exemplo. Vereadora Gladys, é uma parte. Vereador Felipe, obrigada. Nas suas palavras, eu também quero dizer, vereadora Amarissol, que tem que se emocionar mesmo, porque o projeto que a senhora idealizou é um projeto humanitário. Imagina o sofrimento dessas mães, o amor dos seus filhos e quanto precisa ser lutado para poder ter um direito para que seus filhos possam estar inseridos com os amigos, com a escola, e com toda a sociedade. Então, parabéns e que Deus abençoe e que a senhora possa ser protagonista de mais projetos como esses. Obrigado, vereadora Gladys. Então, vereadora Amarissol, siga incluindo que a cidade de Caxias do Sul agradece. Muito obrigado. Peço a palavra. Obrigado. Obrigado.